FAMÍLIA 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 IRMÃO 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 MÊI 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 CASACO 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 CHAPÉO 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 INQUESTMENT MÊI JÁC my E.W. Sengue. 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 Casa. 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 Osso. 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 Família. Família. Irmão. Irmão. Mãe. Mãe. Casaco. Casaco. Chapéu. Chapéu. Avô. 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 Sengue. 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 Osso, cérebro, 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 cérebro. Orelha, 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 cotovelo, cotovelo, cotovelo. Olho, 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 olho. Olho, dedo, dedo, dedo. Pugada. 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 Cabelo 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 Mão 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 Cabeça 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 Salto 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 Cérebro 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 Orelha Orelha Cotovelo Cotovelo Olho Olho Dedo Dedo Pogada Pogada Cabelo 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 Mão Mão Cabeça Cabeça Salto 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 Joelho 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 Lábio 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 Músculo 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 Nha Unha 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 Pescoço 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 Nariz 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 Costela 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 Ombro 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 Pulgás 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 Joelho Joelho Lábio Lábio Músculo Músculo Unha 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 Pescoço Pescoço Nariz Nariz Costela 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 Dedo do pé. Língua. 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 Dente. 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 Wint. Irma. 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 Goombes. 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 Chuteiras. 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 Goombes. 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 Vestido. 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 Bolsa. Colar. 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 Anel. 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 Língua. Língua. Dente. Dente. Irmã. Irmã. Rompas. Rompas. Chuteiras. 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 Bolsa. Bolsa. Colar. Colar. Anel. Anel. Camisa. 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 Calção. 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 Saia. 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 Suéter. 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 Uniform. 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 Carteira. 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 Sala de jantar. Sala de jantar. Sala de jantar. Camisola. 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 Cerca. 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 Cerca Sala de estar Sala de estar Sala de estar Sala de estar Camisa Camisa Calção Calção Saia Saia Suéter Suéter Uniforme Uniforme Carteira Carteira Sala de jantar Sala de jantar Camisola Camisola Cerca Cerca Sala de estar Sala de estar Lenço 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 Calçada 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 Genela 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 Jarda 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 Lareira 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 Cidade 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 Apartamento 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 Quadrado 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 Livraria 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 Supermercado 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 Lenço Lenço Calçada Calçada Genela Genela Jarda Lareira Lareira Cidade Cidade Apartamento Apartamento Quadrado Livraria Livraria Supermercado Supermercado Construção 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 Padaria 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 Turunuzelo 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 Pesugu 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 Pe 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 Ceraja 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 Tapeligianicum 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 Armário 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 Cheveiro 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 Construção 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 Padaria Padaria Perna Perna Turunuzelo 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 Cereja Tapele higiênico Tapele higiênico Armário Armário Cheveiro Cheveiro Cintura 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 Banheira 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 Cortina 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 Banheiro 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 Tarfo 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 Quarto 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 Chaminé 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 Porta 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 Garagem 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 Tio 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 Cintura 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 Banheira 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 Cortina 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 Banheira 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 Chaminé Chaminé Porta Porta Garagem Garagem Tio Tio Cozinha 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 Caixa de Correio Caixa de Correio Caixa de Correio Caixa de Correio Fechicha 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 Segue 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 Relógio 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 Interruptor 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 Scenário 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 Tapete Sofá 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 Mesa 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 Cozinha Cozinha Caixa de Correio Caixa de Correio Fechecha 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 Cego Cego Relógio Relógio Interruptor Interruptor Cenário 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 Tapete Tapete Sofá 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 Mesa 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 Tia 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 Sobrancelha 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 Pijá Pijámas Pijámes Pijámas PULFON PRIMO 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 PULVISÃO 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 VASO 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 MIM MIM Mu Mu Pared 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 Vela 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 Tia Tia Sobrancelha 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 Pijamas Pijamas Telefone Telefone Primo Primo Televisão Televisão Vaso Vaso Mu Mu Pared 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 Vela 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 Cadeira 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 Maconha 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 De volta De volta De volta De volta Boca 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 Coração 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 Pauzinhos 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 Copo 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 Cobertor 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 país calça calça cadeira cadeira maconha maconha de volta de volta boca boca coração coração pauzinhos pauzinhos copo copo cobertor cobertor país país calça calça vidro 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 faca 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 guarden up guarden up guarden up guarden up fita 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 placa 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 colher 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 portão 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 cinto 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 tigela 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 chaleira 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 Gelera Vidro Vidro Faca Faca Guardenap Guardenap Fita Fita Placa Placa Colher Colher Portão Portão Cinto Cinto Tigela Tigela Chaleira Forno 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 Corredor 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 Geladeira 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 Pia 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 Guarda-chuva 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 Cachecol 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 Cama 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 Teto 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 Pents 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 Gravata 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 Forno Forno Corredor 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 Geladeira 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 Pia 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 Guarda-chuva 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 Cachecol Cachecol Cama 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 Teto Cama Pente Pente Gravata Gravata Pai 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 Tuada 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 Luminaria 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 Travesseiro 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 Folha 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 Estante 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 Peito 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 Gabinete 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 Espelho 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 Estrada 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 Pai Pai Toalha 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 Dominária 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 Travesseiro 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 Folha Folha Estrada Peito 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 Estrada Escala 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 Chão 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 Joalheria 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 Texto 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 Sibonet 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 Escova Dental Escova Dental Escova Dental Escova Dental Escova Dental Queixo 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 Fígado 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 Pasta de dentes Pasta de dentes Pasta de dentes Fruta 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 Escala 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 Chão Chão Joalharia 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 Texta Texta Sebonete Sebonete Escova Dental Escova Dental Queixo Queixo Fígado Fígado Pasta Pasta Dentes Pasta Dentes Fruta Fruta Estômago 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 Porão 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 Meçã 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 Jukita 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 Nevita 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 Gavita Corpo 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 Pulmão Cobertura 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 Braço 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 Estômago Estômago Porão Porão Mecã Mecã Juquita Juquita Gavita Gavita Corpo Corpo Coxa Coxa Pulmão Pulmão Cobertura Cobertura Braço Braço Limão 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 Morango 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 Melancia 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 Repolho 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 Senhora 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 Swola Cebola 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 Ervilha 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 Batata 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 Comida 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 Pão 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 Limão Limão Morango Morango Melancia Melancia Repolho Repolho Cenoura 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 Cebola 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 Ervilha Ervilha Len Armstrong Batata 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 Co-man Petita Comida Comida Pão Pão Bolo 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 Doces 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 Queijo 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 Frango 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 Ovo 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 Leite 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 Torta 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 Sanduíche 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 Bif 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 Água 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 Bolo 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 Água L reveals Torta Torta Sanduíche Sanduíche Bife Bife Água Fábrica 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 Corpo de Bombeiros Corpo de Bombeiros Corpo de Bombeiros Corpo de Bombeiros Mercado 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 Giz 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 Museu 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 Policial 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 Agência dos Correios 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 RESTAURANTE 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 A RUA A RUA A RUA Metro 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 FÁBRICA 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 CORPO DE BOMBEIRO CORPO DE BOMBEIRO CORPO DE BOMBEIRO MERCADO MERCADO GIZ MUSEU 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 POLICIAL POLICIAL AGÊNCIA AGÊNCIA DOS CORREIOS AGÊNCIA DOS CORREIOS RESTAURANTE 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 RUA Rua Matrô Matrô Teatro 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 Smafrô 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 Urama 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 Colina 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 Ilha 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 Lago 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 Montanha 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 Fumaz 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 Lagoa 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 Arquiris 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 Teatro Teatro Semáforo Semáforo Grama Grama Colina Colina Ilha Ilha Lago Lago Montanha Montanha Fumaz 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 Lagoa Lagoa Arquiris Arquiris Mar 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 Seu 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 Estação 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 Corrente 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 Tunel 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 Val 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 Onda 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 Escola 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 Auditório 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 Transporte 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 Mar Mar Seu 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 Corrente Corrente Túnel Túnel Val Val Onda 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 Escola 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 Auditório Auditório Transporte 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 Avião 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 Balão 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 Navio 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 Bahia 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 Ponte 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 Nuvem Nuvem Floresta 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 Porto Porto Barco 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 Ônibus Ónibus 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 Avião Avião Balão Balão Navio 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 Bahia 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 Ponte 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 Nuvem 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 Floresta 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 Porto Porto Barco Barco Ónibus 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 Carro Parro Carro 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 Helicóptero 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 Motocicleta 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 Nave espacial Nave espacial Nave espacial Nave espacial Suco 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 Submarino 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 Tren 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 Caminhão 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 Cadeira de rodas Cadeira de rodas Cadeira de rodas Cadeira de rodas Aeroporto 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 Carro Carro Helicóptero Helicóptero Motocicleta Motocicleta Nave espacial Nave espacial Suco Suco Submarino 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 Tren 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 Caminhão 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 Cadeira de rodas 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 De praia Caverna 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 Pinhasco 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 Entrada 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 Ginásio 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 Biblioteca 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 Aipu 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 Milho 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 Tipino 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 Campo 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 De praia De praia Caverna 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 Pinhasco 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 Entrada Entrada Ginásio Ginásio Cabana Biblioteca 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 adopir�이 Hest sete hatten Milho Pepino Pepino Campo Campo Alface 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 Abóbora 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 Tomate 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 Meleu 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 Laranja 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 Pera Abacaxi 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 Cerveja 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 Manteiga 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 Alface Alface Covanta Abóbora 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 Tomate Tomate Uva Melão Laranja Pera Abacaxi Abacaxi Cerveja Cerveja Manteiga Manteiga Café 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 Cola 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 Biscoito 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 Amburgir 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 Sorvete 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 Salva 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 Refrigerante 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 Sopa 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 Espaguete 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 Café Cola Cola Biscoito Biscoito Hamburger Hamburger Sorvete Sorvete Salada Salada Refrigerante Refrigerante Sopa Sopa Espaguete Espaguete Chá Chá Vinho 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 Banco Igreja 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 Farmacia 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 Loja de Departamento Loja de Departamento Loja de Departamento Loja de Departamento Escritório 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 Estacionamento 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 Ónibus Escolar Piscina 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 Balanço 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 Vinho Banco Banco Igreja Igreja Farmacia Farmacia Loja de Departamento Loja de Departamento Escritório Escritório Estacionamento Estacionamento Ónibus Escolar Ónibus Escolar Piscina 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 Balanço Balanço Sala de aula Sala de aula Sala de aula Sala de aula Quadro negro Quadro negro Quadro negro Quadro negro Livro 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 Mapa 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 Casa de Fazenda Casa de Fazenda Casa de Fazenda Casa de Fazenda Aluna 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 Professor 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 Livro didático Livro didático Livro didático Livro didático Giz de cera Giz de cera Giz de cera Giz de cera Apagador 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 Sala de aula Sala de aula Quadro negro Quadro negro Livro Livro Mapa Mapa Casa de fazenda Casa de fazenda Aluna Aluna Professor Professor Livro didático Livro didático Giz de cera Giz de cera Apagador Apagador Caderno 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 Tupel Caneta Lápis Régua 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 Tesouras 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 Urso 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 Camelo Viazo 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 Caderno Caderno Pintura Pintura Papel Papel Caneta Caneta Lápis Lápis A Régua A Régua 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 Tesouras 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 Turso Urso Urso Camelo Camelo Veado Veado Elefante 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 Reposa 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 Rio 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 Girafa 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 Hipopótamo 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 Canduru 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 Tio Pardo Tio Pardo Hipopótamo 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 Lagarto 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 Cantina 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 Ilfante Ilfante Reposa Reposa Rio Rio Girafa Girafa Hipopótamo Hipopótamo Canguru Canguru Diopardo Diopardo Leão Leão Lagarto Lagarto Cantina Cantina Macaco 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 Deslizar 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 Pin 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 Rhinoceronte 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 Serpente 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 Tigre 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 Fazenda 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 Tertaruga 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 Lobo 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 Toro 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 Macaco Macaco Deslizar Deslizar Ping Ping Rhinoceronte Rhinoceronte Serpente Serpente Tigre Tigre Fazenda 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 Tertaruga 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 Lobo Lobo Tere Toro 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 Gato 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 Vaca, 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 cão, 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 cão. Pato, pato, pato. Pato, agricultor. 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 Rã. 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 Bode. 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 Galinha. 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 Cavalo. 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 Gato. Gato. Vaca. 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 Cão. Cão. Asno. Asno. Pato. Pato. Agricultor. Agricultor. Rã. Rã. Bode. Bode. Galinha. Galinha. Cavalo. Cavalo. Cão. Catínio. Ratínio. Catínio. Ratínio. Rato 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 Porco 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 Coelho Coelho Ovalha Ovalha Ovelha Peru 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 Galo 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 Bastão 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 Corvo 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 águia 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 gatinho gatinho rato rato porco porco coelho coelho ovelha ovelha peru peru galo galo bastão 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 corvo corvo águia coruja 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 tapagaio 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 perdal 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 cisne 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 andorinha 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 pica-pau 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 Focão Ninho 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 Pombo 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 Congelando 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 Coruja Coruja Tapagaio Papagaio Paredal Paredal Cisne Cisne Andorinha Andorinha Pica-Pau Pica-Pau Falcão Falcão Ninho 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 Pombo 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 Congelando 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 Premio Formiga 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 Vermiga Viro Borboleta 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 Cigarra 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 Dibê-lua 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 Minhoca 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 Mosca 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 Cifanhoto 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 Caracol 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 Aranha 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 Foga 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 Formiga 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 Borboleta 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 Cigarra 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 Minhoca Cigarra 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 Caracol Caracol Aranha Aranha Foca Foca Tubarão 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 Balaia 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 Acifrão 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 Lírio 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 Rosa 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 Tulipa 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 Tulete 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 espaço 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 extrajairo-me 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 extranauta 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 tubarão tubarão balaia balaia acifrão acifrão lírio lirio rosa rosa tulipa tulipa tolete 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 espaço 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 estrangeiro-me estrangeiro-me astronauta astronauta cometa 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 terra 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 júpiter 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 Mercúrio 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 Lua 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 Moutono 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 Plutão 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 Afroguete 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 Seturno 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 Do 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 Cometa Cometa Terra Terra Júpiter Júpiter Mercúrio Mercúrio Lua Lua Moutonum Plutão Plutão Afroguete Afroguete Ceturno 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 Dó Dó Vênus 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 Clima 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 Nublado 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 Frio 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 Legal 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 Nubloso 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 Quente Relâmpago 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 Chevoso 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 Nevado 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 Vênus Vênus Clima Clima Nublado Nublado Frio Frio Legal Legal Nublado Nublado Quente Quente Relâmpago Relâmpago Chuvoso Chuvoso Nevado Nevado Tormentoso 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 Ensolarado 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 Quiluroso 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 Ventoso 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 Mês 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 Fevereiro 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 Março 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 Abril 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 Maio 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 Tormentoso 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 Ensolarado 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 Quiluroso 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 Mês 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 Abril Abril Maio Maio Junho 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 Julho 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 Agosto 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 Setembro 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 Outubro 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 Novembro 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 dezembro 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 dia 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 semana 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 domingo 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 junho junho julho julho agosto agosto setembro setembro outubro outubro novembro 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 dezembro 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 dia 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 semana 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 domingo 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 terça 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 domingo quarta quarta quinta feira quinta feira quinta-feira quinta-feira Sexta-feira 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 Sábado 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 Primavera 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 Verão 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 Outono 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 Inverno 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 Ganso 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 Terça 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 Quarta-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira 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 Sábado 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 Primavera 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 Verão 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 Outono 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 Inverno Inverno Ganso 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 Futebol 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 Belay Rezbool 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 Baseball Basketball 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 Pshcaria 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 Tênis de mesa 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 Natação Tênis de mesa Tênis 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 Julei Ball Julei Ball Julei Ball Julei Ball Quadra 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 Futebol Futebol Balé Balé Baseball 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 Basquetebol Basquetebol Pescaria Pescaria Tênis de mesa Tênis de mesa Netação Netação Tênis Tênis Voleibol Voleibol Quadra Quadra Baneca 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 Luva 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 Tolar corda Tolar corda Tolar corda Tolar corda pipa ebaña ebaña concha concha cofinho 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 couro 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 cofinho 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 Bateria 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 Baneca Baneca Luva Polar Corda Polar Corda Pipa Pipa Abelha Abelha Concha 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 Colfinho Colfinho Coro Coro Condutor Condutor Bateria Bateria Violão 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 Triângulo 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 Trombeta 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 Violino 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 Xilofone 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 Ator 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 Atriz 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 Arquiteto 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 Artista Artista Arquiteto Arquiteto Cadeiro 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 Triângulo Triângulo Trombeta Trombeta Violino Violino Xilofone Xilofone Ator Ator Atriz Atriz Arquiteto Arquiteto Artista Arquiteto 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 Ferbairu Verbiru Verbairu 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 Carpintairo Carpintairo Carpinteiro Carpinteiro Onec de neve Onec de neve Onec de neve Onec de neve Gigante 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 Compositor 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 Cozinhar 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 Dancerino 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 Dentista 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 Médico 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 Primeiro 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 Verbeiro Verbeiro Carpinteiro Carpinteiro Bonec de neve Bonec de neve Gigante Gigante Compositor Compositor Cozinhar Cozinhar Dancerino Dancerino Dentista 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 Médico 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 Primeiro 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 Segundo 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 Terceiro 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 Quinto 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 Todo 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 Motorista 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 Engenheiro 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 Explorador 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 Bumbeiro 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 Pescador 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 Segundo, segundo, terceiro, terceiro, quinto, 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 todo, todo. Motorista Motorista Engenheiro Engenheiro Explorador Explorador Bombeiro Pescador Pescador Morciaria Morciaria Juiz 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 Advogado 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 Mágico 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 Músico 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 Enfermeira 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 Fotógrafo 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 Pinista 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 Cartairo 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 Soldado 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 Estudioso 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 Juiz Juiz Advogado 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 Mágico 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 Músico Músico Enfermeira 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 Carteiro Soldado Soldado Estudioso Estudioso Cientista 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 Secretário 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 Cantor 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 Alfaiate 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 Violinista 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 Guirson 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 Garçonete 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 Trabalhador 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 Preto 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 Azul 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 Cientista Cientista Secretário Cantor Cantor Alfaiate Alfaiate Violinista Violinista Guirson Guirson Garçonete Garçonete Trabalhador Trabalhador Preto 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 Azul Azul Castanho 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 Oro 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 Cinzento 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 Verde 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 Rosa 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 Rocha Róschi Rocha Rocha Roche Rocha Vermelho 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 Branco 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 Amarelo 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 Círculo 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 Castanho Castanho Ouro Ouro Verde Verde Rosa Rosa Rocha Rocha Vermelho 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 Branco 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 Amarelo Amarelo Círculo 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 Cubu Cuvu 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 Couvu Diamante 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 Pirâmide 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 Esfera 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 Ponte 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 Angulo 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 Centro 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 Altura 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 Profundidade 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 Largura 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 Cubo Cubo Diamante Diamante Pirâmide 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 Esfera 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 Ponte 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 Centro Angulo 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 Centro 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 Altura Altura Centro 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 Centímetro Matavo 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 Glometro 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 Polegada 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 Pés 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 Romancista 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 Milha 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 Onça 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 Dois 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 Centímetro 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 Matavo 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 Glometro 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 Pócrino Eu amarei Pócrino Polegada Polegada Pés Pés Romancista Romancista Milha Milha Onça Onça Um Um Dois Dois Tris 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 Quatro 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 Cinco 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 Seis 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 Oito 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 Nove Nove Dez 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 Metade 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 Trimestre 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 Sem 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 Três Três Quatro Quatro Cinco Cinco Seis Seis Oito Oito Nove Nove Dez Dez Metade Metade Trimestre Trimestre Sem Sem Mil 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 Três mil Três mil Três mil Tempo 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 prata prata ver 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 minuto 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 hora 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 manhã 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 presidente presidentes 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 tarde 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 Mil Mil Dez mil Dez mil Tempo Tempo Prata Vê Vê Minuto Minuto Hora Hora Manhã Manhã Presidente Presidente Tarde Noite 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 Dragão 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 Fantasma 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 Mamei 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 Unicórnio 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 Vampiro 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 Bruxa 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 Emoção 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 Recioso 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 Divertido 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 Noite Noite Dragão Dragão Fantasma 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 Mamãe Mamãe Unicórnio Unicórnio Vampiro 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 Bruxa 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 Emoção 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 Recioso Recioso Divertido 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 Alegues 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 Deleitado 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 Desapontado 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 Furioso Feliz Feliz Solitário 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 Louco 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 Orgulhoso Orgulhoso Triste 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 Bravo Bravo Alegre Alegre Deleitado Deleitado Desapontado Desapontado Furioso Furioso Feliz 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 Solitário 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 Triste Triste Satisfeito Satisfeito Tímido Surpreso Suspeito 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 Preocupado 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 Pausa 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 Lugas 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 Transportar Transportar Pogar Abraço 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 Satisfeito 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 Tímido Tímido Surpreso 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 Suspeito 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 Preocupado 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 Pausa 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 Lugas 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 Transportar 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 Pogar 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 Abraço 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 Aplaudir 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 Escalar 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 ansioso 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 rastejar 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 dirigir 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 acertar 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 aguarda 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 saltar 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 veja 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 olhe para olhe para olhe para olhe para ansioso ansioso rastejar 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 dirigir 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 acertar acertar aguarda 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 saltar 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 veja 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 olhe para olhe para olhe para vitória 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 nadar 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 leva 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 lançar allen lansc lançar 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 tocar 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 Sujo 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 Abrir 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 Canhar 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 Lavar 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 Descasca 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 Vitória Vitória Nadar Nadar Leva Leva Lançar Tocar Tocar Sujo Sujo Abrir Abrir Caminhar Caminhar Lavar Lavar Descasca Descasca Difícil 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 Toque Puxar 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 Empurrar Puxar 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 Ler 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 Peseio Passaio 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 Corr 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 Arranhão Corr Arranhão Corr Arranhão Corr Arranhão Vejo 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 Difícil Difícil Toque Toque Puxar Puxar Empurrar Empurrar Colocar Colocar Ler Ler Passeio Passeio Corre Corre Cussar Arranhão Cussar Arranhão Vejo Vejo Exposição 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 Cantares 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 Cantar Sentar 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 Dormir Estalar 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 Olhar fixamente Olhar fixamente Olhar fixamente Olhar fixamente Piscadela 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 Escrever 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 Leve 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 Sombrio 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 Exposição Exposição Cantar Cantar Sentar Sentar Dormir Dormir Estalar Estalar Olhar fixamente Olhar fixamente Piscadela Piscadela Escrever Escrever Leve 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 Sombrio 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 Quieto 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 Perulhento Novo 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 Velho 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 Afiado 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 Maçante 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 Caro 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 Veráto 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 Fácil 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 Seco 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 Parulhento 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 Novo 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 Maçante Maçante Ano caro caro barato barato fácil fácil seco seco molhado 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 cheio 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 esvaziar 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 Velozes, 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 lento, 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 cedo. Olhar em volta. Jovem, 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 jovem. Vivo, 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 morto, morto. Molhado, molhado. Cheio, cheio. Esvaziar, esvaziar, velozes, velozes, lento, lento. Cedo, cedo. Olhar em volta. Olhar em volta. Jovem, jovem. Vivo, 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 morto, morto. Fortz. 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 Rico. 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 Portz. Popt. Popt. Portz. 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 Fraco. Fraco Fraco Adormecido Acordado 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 Imenso 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 Muito Pequeno Muito Pequeno Muito Pequeno Muito Pequeno Lindo 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 Feio 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 Forte Forte Rico Rico Pobdo Pobdo Fraco 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 Adormecido Adormecido Acordado Acordado Imenso 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 Muito Pequeno Muito Pequeno Lindo 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 Feio Feio Ampla 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 Pequeno 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 Fino Fino Grande 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 Longo 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 Baixo 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 Grosso 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 Largo 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 Limitares 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 Alta 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 Ampla 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 Pequeno Pequeno Fino 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 Grande 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 Longo Longo Limitares Cor showing Limitares Limitar Alta Alta Alto 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 Raso 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 Profundo 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 Pesado 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 Suave 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 Ruz 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 Longe 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 Pesado 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 Difícil Difícil Gentil 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 Ruz Alta Peza Alto Amén Cal abrir Raso Profundo Profundo Pesado Pesado Suave Suave Ruze Ruze Longe Longe Perto Perto Difícil Difícil Gentil Gentil Ingrim 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 Tradição 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 Patriotismo 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 Religioso 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 Consciência 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 Inteleto 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 Cultura 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 Civilização 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 Preconceito 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 Instinto 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 Ingram Ingram Tradição Tradição Patriotismo Patriotismo Religioso Religioso Consciência Consciência Inteleto Inteleto Cultura Cultura Civilização Civilização Preconceito Preconceito Instinto Instinto Privilégio 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 Impulso 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 Virtude 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 Vício 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 Revulsão Revulsão Revolução Revolução Estímulo 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 Ambição 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 Vaidade 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 Inveja 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 Ciúmes 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 Privilégio Privilégio Impulso 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 Virtude Virtude Vício 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 Revolução 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 Estímulo 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 Ambição Ambição Vaidade 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 Inveja 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 Ciúmes 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 Vez Vez Fez 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 Fadiga Paixão 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 Fome 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 Contagem 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 Faço 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 Ouvir por acaso Ouvir por acaso Ouvir por acaso Calamidade 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 Individual 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 Evolução 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 Hipocrisia 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 Fadiga Paixão Paixão Fome Fome Contagem Contagem Faço Faço Ouvir por acaso Ouvir por acaso Calamidade Calamidade Individual Individual Evolução Evolução Hipocrisia Hipocrisia Personagem 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 Método 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 Psicologia 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 Cavalaria 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 Literatura 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 Responsabilidade 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 Sistema 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 Desafio 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 Monotonia Desgraça 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 Personagem Personagem Método Método Psicologia Psicologia Cavalaria Cavalaria Literatura Literatura Responsabilidade Responsabilidade Sistema Sistema Desafio Desafio Monotonia Monotonia Desgraça Desgraça Luxo 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 Anacronismo 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 Conquista 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 Cerco Circo 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 Discernamento 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 Pânico 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 Universo 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 Crítica 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 Influência 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 Resistência 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 Luxo Luxo Anacronismo Anacronismo Conquista Conquista Cerco Cerco Discernimento 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 Pânico Pânico Universo Universo O Crítico É Crídico Crítico Crítico Nope Influência Influência onden drummer Nomente Crítico 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 Inferico Conveniência Dificuldades 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 Existência 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 Fortaleza 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 Compromisso 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 Prosperidade 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 Compromisso 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 Sacrifício 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 Substição 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 Espiar. 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 Conveniência. Conveniência. Dificuldades. Dificuldades. Existência. Existência. Fortaleza. Fortaleza. Compromisso. Compromisso. Prosperidade. Prosperidade. Conforto. Conforto. Sacrifício. Sacrifício. Substituição. Substituição. Espiar. Espiar. Simpatia. 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 Perseverança. 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 Desgosto. 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 Gosto, desgosto, monopólio, 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 espécies, espécies. Umidade, 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 umidade. Candidato. 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 Meio Ambiente. Meio Ambiente. Meio Ambiente. Meio Ambiente. Destino. 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 Obstáculo Simpatia Perseverança Desgosto Desgosto Monopólio Monopólio Espécies Espécies Umidade Umidade Candidato Candidato Meio ambiente Meio ambiente Destino Destino Obstáculo Obstáculo Propriedade 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 Aumentares 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 Diminuir 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 Cortesia 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 Teoria 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 Médio 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 Giro 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 Relance 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 Aperto 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 Ter-se, 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 propriedade, propriedade, aumentar, diminuir, diminuir, cortesia, cortesia, teoria, médio, médio, giro, giro, relance, relance, aperto, aperto, ter, ter-se, deficiência, 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 crise, 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 política, 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 afeição, 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 homenagem, 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 Homenagem Presunção 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 Hostilidade 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 Frustração 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 Triunfo 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 Ódio 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 Crise 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 Política 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 Afeição Afeição Homenagem 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 Presunção Presunção Hostilidade 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 Frustração Frustração Fundação triunfo ódio ódio propósito 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 fantasia 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 luta 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 desprezo desprezo convenção 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 harmonia 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 Comente 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 Truque 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 Tensão 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 Inferno 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 Propósito Propósito Fantasia Fantasia Luta 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 Desprezo Desprezo Convenção Convenção Harmonia 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 Comente Comente Truque Truque Tensão Tensão Inferno 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 Alma 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 Poluição 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 Desenho animado Desenho animado Desenho animado Desenho animado Desenho animado Desenho animado Filme 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 Aventura 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 Mucanismo 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 Aroma 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 Horror 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 Redação 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 Lucro 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 Alma Alma Poluição Poluição Desenho animado Desenho animado Filme Filme Aventura Aventura Mecanismo Mecanismo Aroma 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 Horror Horror Redação Redação Lucro Lucro Função 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 Renascimento 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 Liberdade 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 GENIO VOCAÇÃO 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 SEDE 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 INFÁNCIA 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 GENEROSIDADE 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 TECNOLOGIA 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 Tratado 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 Função Função Renascimento Renascimento Liberdade Liberdade Gênio Gênio Vocação Vocação Sede Sede Infância Infância Generosidade Generosidade Tecnologia Tecnologia Tratado Tratado Vantagem 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 Economia 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 Coragem 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 Lavo Danificar 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 Grau 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 Lucura 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 Sobreviver 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 Contraste 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 Vantagem Vantagem Economia Bravura Bravura Coragem Coragem Lavo Lavo Danificar 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 Grau Grau Loucura 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 Sobreviver Sobreviver Contraste 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 Circunstância 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 Qualidade 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 Chateado 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 Talento 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 Selecionar 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 Ainda 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 Pedra Pedra Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Estúpido 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 Rabo 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 Circunstância Circunstância Qualidade 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 Chateado Chateado Talento Talento Selecionar Por Selecionar Selecionar Ainda 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 Pedra Ainda Em linha Rita. Em linha Rita. Estúpido. Estúpido. Rabo. Rabo. Gosto. 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 Terrível. 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 Pensar. 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 Garganta. 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 Ferramenta 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 Tópico 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 Resistente 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 Tradicional 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 Tráfego 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 Viagem 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 Gosto Gosto Terrível Terrível Pensar Pensar Garganta Garganta Ferramenta Ferramenta Tópico Tópico Resistente 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 Tradicional Tradicional Tráfego Tráfego Viagem Viagem Virar 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 Período de Férias Período de Férias Período de Férias Período de Férias Visão 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 Violento 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 Vos 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 Quer 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 Desperdício 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 A final de semana A final de semana A final de semana A final de semana Pesar 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 Ganhar 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 Virar Virar Período de férias Período de férias Visão Visão Violento Violento Voz Quer Quer Desperdício Desperdício A final de semana A final de semana Pesar Pesar Ganhar Ganhar Sabedoria 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 Sensato 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 Desejo Desajun 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 Errave Irrave 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 Capaz 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 Acidente 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 Adicionar 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 Adulto 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 Permitir 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 Sabedoria Sabedoria Sensato Sensato Desejo Desejo Errado Errado Capaz Capaz Acidente 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 Dor Dor Adicionar 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 Adulto Adulto Permitir Permitir Sozinho 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 Ambulância 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 Antepassado 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 Beleza 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 Carne 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 Amarbo 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 Ferver 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 Biografia 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 Geografia Derafe Yeah Derhafe Derafe 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 Zimitz Dimit 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 Sozinho Sozinho Ambulância Ambulância Antepassado Antepassado Beleza Beleza Carne Carne Amarbo Amarbo Ferver Ferver Biografia Biografia Garrafa Garrafa Dimit Dimit Sobre 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 Acima 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 Era 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 Atrás 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 Aceita 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 Modéstia 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 aviante 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 quase 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 ao longo ao longo ao longo ao longo já 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 sobre 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 acima acima era era atrás atrás aceita 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 modéstia 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 aviante 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 quase 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 ao longo ao longo ao longo já 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 as às 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 Art Banho 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 Implorar 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 Acreditam 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 Abaixo 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 Conta 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 Golpe 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 Borda 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 Adoração 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 Banho Chaco 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 Art Arte 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 Banho 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 Abaixo. Abaixo. Conta. Conta. Golpe. Golpe. Borda. Borda. Adoração. Adoração. Chato. Chato. Pedir emprestado. Pedir emprestado. Pedir emprestado. Pedir emprestado. Inferior. 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 Construir. 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 Ocupado. 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 Cuidado. 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 Quantidade 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 Castelo 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 Caridade 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 Lenda 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 Comédia 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 Pedir Ampostado Pedir Ampostado Inferior Inferior Construir Construir Ocupado Ocupado Cuidado 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 Quantidade Quantidade Castelo Castelo Caridade 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 Lenda Lenda Comédia 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 Barreira Derrera 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 Gravidade 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 Secum 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 Milagre 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 Torcer 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 Mastigse Mastigasse 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 Escolher 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 Ocidental 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 Escriturário 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 Moeba 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 Barrera Barrera Gravidade Gravidade Século Século Milagre Milagre Torcer Torcer Mastigar Mastigar Escolher Escolher Ocidental Ocidental Escriturário 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 Moeba 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 Como Comum Comum. 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 Horizonte. 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 Glória. 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 Toss. 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 Espírito. 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 País. 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 Recomendar. 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 Curso. 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 Documentário. 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 Caos. 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 Comum. Comum. Horizonte. Horizonte. Glória. Glória. Toss. 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 Espírito. Espírito. País. País. Recomendar. Recomendar. Curso. Curso. Documentário. Documentário. Caos. Caos. Atitude. 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 Perigoso Filha Filha Detalhe 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 Diário 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 Gravitação 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 Diferente 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 Raiva 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 Pesadelo 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 Atitude 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 Perigoso Perigoso Filha 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 Detalhe 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 Diário Diário Gravitação 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 Diferente Diferente Raiva Raiva Pesadelo Pesadelo Discutir Discutir Sonho 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 Solta 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 Durante 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 Facilmente 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 Esforço 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 Elementar 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 Entrar 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 Exemplo 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 Excelente 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 Exercício 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 Sonho Sonho Solta Solta Durante Durante Facilmente Facilmente Esforço Esforço Elementar 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 Entrar 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 Exemplo 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 Excelente 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 Exercício 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 Experiência 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 Ampliar 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 Facto 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 Fúria 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 Falhou 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 Famoso 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 Favô 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 Base Sujeito 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 Herditariedade 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 Experiência Experiência Ampliar Ampliar Facto Fúria Fúria Falhou Falhou Famoso Famoso Favor 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 Base 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 Sujeito Sujeito Herditariedade 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 Sentir 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 Deserto 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 Curar 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 Parada 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 Fui citar. Acho. 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 Hábito. 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 Acontecer. 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 Saúde. 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 Sentir. Sentir. Deserto. Deserto. Curar. Curar. Parada. Parada. Concentrado. Concentrado. Felicitar. Felicitar. Acontecer. Hábito. Hábito. Acontecer. Acontecer. Saúde Capacete 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 Útil 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 Ocultar 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 História 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 Buraco 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 Honesto 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 Honra 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 Contudo 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 Pressa 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 Machucar 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 Capacete Capacete Util Util Ocultar Ocultar História História Buraco Buraco Honesto 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 Honra Honra Contudo Contudo Pressa Pressa Machucar Machucar Imagina 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 Importante 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 Introduzir 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 Inventar 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 Trabalho 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 Junte-se 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 Chave 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 Conduzir 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 Sair 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 Esquerda 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 Exquer Introduzir Intro Inventar Indre Indre Trabalho Trabalho Junte-se Junte-se Chave Chave Conduzir Sair Sair Esquerda Esquerda Linha 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 Osso 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 Trancar Trancar Importam 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 Significar 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 Maio 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 Exvição 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 Erro 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 Linha 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 Osso Osso Trancar Trancar Perderes Perderes Importam 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 Refeição Refeição Significar Significar Meio 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 Exvição 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 Erro 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 Misturar 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 Precisar 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 Vizinho 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 Sobrinho 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 Minguei 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 Cuz Romance 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 oficial 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 so 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 opinião 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 misturar misturar nação nação precisar precisar vizinho vizinho sobrinho sobrinho ninguem ninguem romance romance oficial oficial só 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 opinião opinião ordem 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 próprio 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 tanela 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 perfeito 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 Lugar, colocar Plantar Plantar Prazer 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 Poema 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 Poe 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 Ordem Ordem Poema 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 Período Lugar Colocar Lugar Colocar Plantar Plantar Prazer Prazer Poema Poema Polo Polo Educado 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 Poluir 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 Postal Derramar 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 Poder 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 Prática Prática Público 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 Ciência 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 Cheiro 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 Recuperar 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 Educado Educado Poluir-se 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 Cartão-Pestal 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 Derramar-se Poder 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 Prática 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 Público Público Ciência 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 Comando 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 Advertir 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 Realizar 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 Superar 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 Arrepender Se Arrepender Se Arrepender Se Arrepender Prever 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 Evitar 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 Amelir 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 Revelar 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 Persuadir 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 Comando Comando Advertir 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 Realizar Realizar Superar Superar Arrepender 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 Se Prever 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 Evitar Evitar Amelir 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 Revelar 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 Persuadir 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 Olhar 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 Procurar 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 Transmissão 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 Rejeitar 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 Negligenciar 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 Incluir Incluir Incomodar 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 Lançamento Lançamento Cura 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 Demitir-se 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 Olhar Olhar Procurar Procurar Transmissão 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 Rejeitar Rejeitar Negligenciar Negligenciar Incluir 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 Cura Demitir-se Demitir-se Impor 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 Justa 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 Descart 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 Sair 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 Prevalecer 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 Inicial 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 Fundição 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 Movimento 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 Vizinhança Transbordar 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 Impor Justa Descarte Descarte Sair Sair Prevalecer Prevalecer Inicial Inicial Fundição Fundição Movimento Movimento Vizinhança Vizinhança Transbordar Transbordar Propor 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 Lembrar 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 restringir permanecer 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 alcance 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 profissão 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 permissão 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 Proteger 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 Detectar 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 Decorar 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 Propor Propor Lembrar Lembrar Restringir Restringir Permanecer Permanecer Alcanço Alcanço Perfissão Perfissão Permissão Permissão Proteger 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 Detectar 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 deconstingt Located Decorare 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 A Futuro A Futuro A Futuro A Futuro A Futuro A FUTURO CIDADE NATAL CIDADE NATAL CIDADE NATAL CIDADE NATAL PONTAPÉ 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 MUITO 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 MÁQUINA 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 REMÉDIO 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 NETURIZA 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 ANIMAL 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 PSOA Pessoa 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 Necessário 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 A futuro A futuro Cidade Natal Cidade Natal Pontapé Pontapé Muito Muito Máquina Máquina Remédio Remédio Natureza 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 Animal Animal Pessoa Pessoa Necessário Necessário Febre 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 Fogo 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 Fresco 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 Presente 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 Habilidade 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 Passatempo 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 Queimar 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 Dinheiro 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 Empresa 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 Ao controle Ao controle Ao controle Ao controle Febre Febre Fogo 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 Fresco 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 Presente Presente Habilidade 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 Passatempo Passatempo Queimar Queimar Dinheiro 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 Empresa 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 Ao controle Ao controle Orar 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 Problema 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 Promessa 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 Questionário 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 Relaxar 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 Reparar 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 Repetir-se 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 Respeito 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 A principal A principal A principal A principal Explicação 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 Orar Orar Problema Problema Promessa Promessa Questionário Questionário Relaxar Relaxar Reparar Reparar Repetir Repetir Respeito 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 A principal A principal Explicação Explicação Entrega 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 Jevenil Gevonil 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 É normal É normal É normal É normal Propaganda 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 Complex 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 Complexo, complexo, etual, 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 conflito, conflito. Conflito, conflito, desastre, 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 desastre. Único, único, único. Estud. 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 Entrega. 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 Juvenil. Juvenil. Anormal. É normal. Propaganda. Propaganda. Complexo. 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 Atual. Atual. Conflito. Conflito. Desastre. 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 Único. 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 Estud. Estud. Concurso. 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 Serado Resoluto 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 Antigo 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 Educação 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 Presa 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 Crescimento 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 Justiça 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 Routina 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 Concurso Concurso Nativo Nativo Sagrado Sagrado Resoluto Resoluto Antigo Antigo Educação Educação Presa Presa Crescimento Crescimento Justiça Justiça Rotina Rotina Função 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 Média 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 Temperatura 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 Noção 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 Rápido 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 Questão 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 Foco 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 Mode 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 Despesa 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 Confiança 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 Função Função Média Média Temperatura Temperatura Noção Noção Rápido Rápido Questão Questão Foco Foco Mode Mode Despesa Despesa Confiança Confiança Iceito 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 Escopo 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 Contato 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 Coção 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 Timor 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 Controversia 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 Co-Colher 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 SÓLIDO ARREGRA 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 SEGURO 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 EFEITO EFEITO ESCOPO ESCOPO CONTATO CONTATO COÇÃO COÇÃO TEMOR TEMOR CONTROVERSIA CONTROVERSIA GOVERNO GOVERNO SÓLIDO SÓLIDO REGRA REGRA SEGURO SEGURO SÓL 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 SALV 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 PONTO 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 SEGURO 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 DE VÁRIOS DE VÁRIAS DE VÁRIAS DE VÁRIAS DE VÁRIAS Compartilhar 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 Brilho 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 Simples 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 Desde há Desde há Desde há Desde há Sal Sal Salve Salve Ponto Ponto Segredo 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 Frase Frase De várias De várias De várias Compartilhar 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 Brilho 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 Simples 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 Desde há Desde há Solteiro 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 Escorregar 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 Inteligente. A fumaça. A fumaça. A fumaça. A fumaça. Resolver. 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 Em breve. Em breve. Em breve. Em breve. Durido. 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 Son. 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 Banulho. 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 Falar. Solteiro. Solteiro. Escorregar. Escorregar. Inteligente. Inteligente. A fumaça. A fumaça. A fumaça. Resolver. 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 Em breve. Em breve. Durido. Durido. Som. Som. Banulho. Banulho. Falar. Especial. 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 Sultrar Sultrar Gastar 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 Carimbo 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 Surpresa 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 Cansado 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 Susto 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 Implegência Implegência Inteligência Inteligência Conhecer 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 Processo 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 Especial Especial Sultrar Sultrar Gastar Gastar Carimbo Carimbo Surpresa Cansado Cansado Susto Susto Inteligência Inteligência Conhecer Conhecer Processo Processo Arranha-seu 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 Friado 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 Out 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 Partida 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 Frequentemente 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 Eterno 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 Controlo remoto Controlo remoto Controlo remoto Controlo remoto As vezes As vezes As vezes As vezes Membro 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 Anual 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 Friado Friado Alto Alto Partida Partida Frequentemente 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 Eterno 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 Controlo remoto Controlo remoto Membro As vezes As vezes As vezes Membro 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 Anual 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 Origins 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 Década 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 GERME 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 DEFINIÇÃO 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 SUL 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 passado 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 precioso 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 sábio 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 prosa 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 aritmética 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 origem Origem Década Década Germe Germe Definição Definição Sul Sul Passado Passado Precioso Precioso Sábio Sábio Prosa Prosa Aritmética Aritmética Almirante 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 Instrutivo 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 Aftar afetar-se casamento joia refúgio 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 tumulto 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 biógum 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 comparecer 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 Neutro Almirante Almirante Instrutivo Instrutivo Afetar Afetar Casamento Casamento Joia Joia Refúgio Refúgio Tenuto Tluto Biogum Biogum Comparecer Comparecer Neutro Neutro Instrumento 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 Autor Outward Unânime 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 Descente 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 Nutrição 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 Nogrito 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 Contemporâneo 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 Marinha 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 Historiador 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 Criatura 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 Instrumento 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 Autor Autor Unânime Unânime Decente Descente Descente Nutrição Nutrição Nogrito Nogrito Contemporâneo Contemporâneo Marinha 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 Historiador Historiador Criatura 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 Simbolo 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 Globo 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 Ficção 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 Masculino 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 Laboratório 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 Imaginação 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 Célula 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 Honestidade 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 Prejuízo 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 Independência 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 Símbolo Símbolo Globo Globo Ficção 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 Célula Célula Honestidade Honestidade Prejuízo Prejuízo Independência Independência Classificação 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 Fortuna 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 Lixo 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 Fundo 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 Ajuda 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 Proveja 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 Ritmo 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 Solo 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 Enigma 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 Projeto 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 classificação classificação fortuna fortuna lixo lixo fundo fundo ajuda ajuda roveja roveja ritmo ritmo solo solo enigma enigma projeto projeto enredo 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 reliquia 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 mistério 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 Tendência 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 Palco 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 Mito 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 União 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 Cebos 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 Noivade 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 Reliquia 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 Mistério 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 Tendência 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 Palco 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 Mito 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 União União Cebos 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 semente nuivado nuivado botão 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 calendário 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 campanha 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 campeão 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 pósinho 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 treinador 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 bussola 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 Continuar 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 Dificuldade 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 Botão Botão Calendário Calendário Campanha Campanha Campeão Campeão Palzinho Palzinho Limpar Limpar Treinador Treinador Bussola Bussola Continuar Continuar Dificuldade 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 Eutrónico 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 Espero 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 Alimentação 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 Voar 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 Fluxo 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 Idiota 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 Congelar 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 Amizade 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 Ganho Ganho Eltrónico Eltrónico Espero Espero Alimentação Alimentação Voar Voar Fluxo Fluxo Idiota Idiota Congelado Congelar Congelar Amizade Amizade Movilha Movilha Ganho Ganho Galeria 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 VINIR 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 GUARDA 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 EM GERAL EM GERAL EM GERAL EM GERAL EM GERAL CONVITE 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 ALGRIA 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 CRIANÇA 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 RAINO 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 CONSECUENTO CONHECIMENTO 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 PUitter PAR ES parece 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 galeria galeria reunir reunir guarda guarda em geral em geral convite convite alegria alegria criança criança reino reino conhecimento 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 parece 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 s e ser bom para ser bom para ser bom para ser bom para provista 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 jurid 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 gerir casar 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 memória 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 oceano 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 mecroscópio microscópio microscópio meia-noite 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 Temporada 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 Beira 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 Ser bom para Ser bom para Revista Revista Gerir Gerir Casar Memória Memória Oceano Oceano Microscópio 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 Meia-noite 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 Temporada Temporada Beira 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 Estadio 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 Universidade Dieta 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 Mente 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 Missão 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 Atividade 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 Passar 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 Pessageiro Pessageiro Padronizar 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 Paz 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 Estádio Estádio Universidade Universidade Dieta Dieta Mente Mente Missão Missão Atividade Atividade Passar 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 Pessageiro Pessageiro Padronizar 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 Paz Paz Porcento 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 Foto 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 Isca 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 Elegância 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 Plástico 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 Armadilha 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 Possível 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 Pó 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 Elogio 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 Preparar Porcento Porcento Foto Foto Isca Isca Elegância Elegância Plástico Plástico Armadilha Armadilha Possível Possível Pó Pó Elogio Elogio Preparar Preparar Receber 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 Registro 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 Retorna 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 Retorna. Grosseiro. 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 Científico. 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 Vades. 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 Desistir. 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 Grato. 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 Estufa. 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 Fábula. 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 Receber. Receber. Registro. Registro. Retorna. Retorna. Grosseiro. 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 Científico. 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 Vades. Vades. Desistir. 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 Grato. 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 Estufa. 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 Fábula. Fábula. Serviço. 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 Sonolento. 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 Rapidez. 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 Rapidez Picante 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 Resumo 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 Monumento 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 Degrau 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 Palha 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 Máximo 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 Curva 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 Serviço Serviço Sonolento Sonolento Rapidez Rapidez Picante Picante Resumo Resumo Monumento Monumento Degrau Degrau Palha Palha Máximo Máximo Curva Curva Esticam 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 Estilo 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 Bem-sucedido Bem-sucedido Conta uma mentira Conta uma mentira Conta uma mentira Conta uma mentira Blitz 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 Suspiro 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 Motivo 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 Lixo 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 Parceria Parceria Torção 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 Esticam 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 Estilo 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 Bem-sucedido 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 Conta uma mentira Conta uma mentira Olhez 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 Lixo. Parceria. Parceria. Torção. Torção. Despertar. 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 Casamento. 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 Camada. 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 Fera. 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 Ativo. 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 Com certeza. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Ataque. 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 Morrer de fome. Morrer de fome. Morrer de fome. Morrer de fome. Simbolizar. 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 Alvo. 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 Alvo Despertar Despertar Casamento Casamento Camada Camada Fera Fera Ativo Ativo Com certeza Com certeza Ataque Ataque Morrer de fome Morrer de fome Simbolizar Simbolizar Alvo Alvo Lacun 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 Gan Lacun 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 Reverência 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 Patrão 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 Agonia 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 Curiosidade 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 Interesse 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 Viabo 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 Bárbaro 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 Colheita 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 Lacuna Lacuna Ruga Ruga Reverência Reverência Patrão Patrão Agonia Agonia Curiosidade Curiosidade Interesse 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 Diabo 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 Bárbaro 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 Colheita Colheita Desenhar 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 Perdoar 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 Embergir 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 Cricatura 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 Magia 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 Espada 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 Arma 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 Veículo 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 Bombear Bem-estar 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 Desenhar Desenhar Perdoar Perdoar Emergir Emergir Cricatura Cricatura Magia Magia Espada Espada Arma Arma Veículo 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 Umbear Umbear Bem-estar 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 Coisa 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 Megale Espebra Schema Schema POMPA 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 Multidão 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 Nganância 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 PEL 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 ABVENÇOU 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 TROCA 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 Unificar 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 Explorar 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 Coisa Coisa Esquema Esquema Pompa Multidão Multidão Ganância Ganância Pelo Pelo Abençoe 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 Troca Troca Unificar 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 Explorar Explorar Residir 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 Reserva 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 Crosta Cessar Cessar Transmitir 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 Choque 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 Sobrevivência 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 Piquenique 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 piquenique, aluguel, 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 completo, completo, completo. Residir. Residir. Reserva. Reserva. Crosta. Crosta. Cessar. Cessar. Transmitir. Transmitir. Choque. Choque. Sobrevivência. Sobrevivência. Piquenique. Piquenique. Aluguel. Aluguel. Completo. Completo. Impressão. 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 Criativo. 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 Prigo. 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 Mês. 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 Destruíd. 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 Documento. 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 verno. Económico. Económico. Eutricidade. Utricidade. Autricidade. Eutricidade Desvaneça 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 Culpa 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 Impressão Impressão Criativo Criativo Perigo Perigo Mês Mês Destruir-se Destruir-se Documento Económico Económico Eutricidade Eutricidade Desvaneça Desvaneça Culpa Culpa Lidar com 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 Importar 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 Insistir 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 Comprimento 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 Hoje em dia Hoje em dia Hoje em dia Hoje em dia Agarrar 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 Perceber 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 Gênero 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 Resultado 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 Lidar com Lidar com Herói Importar Importar Insistir Insistir Comprimento Comprimento Hoje em dia Hoje em dia Agarrar Agarrar Perceber Perceber Gênero Gênero Resultado 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 Resultado